Olá! Hoje nós vamos falar sobre os super alimentos. O que são os super alimentos e como que eles podem ter um benefício muito grande para a nossa vida. Eu sou o Dr. Kleuber, sou médico, sou especialista em Oncologia e Cirurgia e você está aqui no nosso canal, no Universo Oncologia. Aqui a gente fala de plantas medicinais, de alimentos, de câncer e seus tratamentos e também sobre fé e milagres. Aproveite para seguir a gente nas nossas redes sociais. Elas estão todas aqui na descrição. Siga na que você gostar mais. E aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber tudo que eu coloco aqui de mais atual e moderno para a sua saúde. Os super alimentos, eles são um conjunto de alimentos, claro, que nos ajudam em nossa vida. Como? Eles têm em um só alimento várias propriedades. Por exemplo, eles podem ser ricos em fibras, em vitaminas, em óleos, em sais minerais, em antioxidantes e diversas outras substâncias que nos ajudam no nosso metabolismo do corpo, para o nosso corpo funcionar bem. E quais são esses alimentos? Como que eu faço para adquirir eles? São muito caros? Não. São alimentos aí disponíveis nas prateleiras, nos supermercados, nos varejões, em tudo quanto é lugar. São alimentos que você conhece, inclusive, mas não sabia que eles têm essas propriedades tão ricas. Então, os super alimentos, quais são as vantagens principais deles? A gente não precisa comer tanto, porque muitos deles causam grande saciedade. Eu vou começar com um alimento, o número 1, que é o melhor de todos, o ovo. Há 20 anos aí, 15 anos mais precisamente, eu falo para os pacientes, coma ovos. Se você vai tratar, se você vai operar, se você quer ficar melhor, quer perder peso, tem que comer o ovo. Por quê? O ovo, como ele é muito rico em proteínas, em outras substâncias também, vitamina B12, em óleo, em proteínas, como eu já disse, ele, vamos dizer assim, te sustenta mais. Você não precisa comer tanto. Ele vai aumentar a sua saciedade, que é a capacidade de você ficar satisfeito ou satisfeita. O ovo, ele é muito completo. Como dizia o Bill Gates, fundou a Microsoft, que um país, ele consegue sair da fome com duas galinhas e um galo. Por quê? Porque produz ovos, produz frango, come os parasitas. Então, o ovo é um amigo que você tem que ter. Você tem que colocar na sua dieta. Ajuda também a você perder peso, porque ele acelera também o seu metabolismo. Aí você vai pensar assim, nossa, doutor, mas eu vou fazer um tratamento pesado, por exemplo, sei lá, vou fazer um tratamento de câncer e eu tenho que perder peso, eu tô fortona. Não tá fortona. A maioria das pessoas que têm obesidade, eles estão desnutridos, porque na verdade eles não têm uma nutrição certa. Eles comem muita porcaria. Miojo, Coca-Cola, sorvete. Esses dias eu atendi uma paciente que ela falou pra mim, doutor, minha dieta é miojo no almoço, miojo no jantar, Coca-Cola e sorvete. Todos os dias. Eu falei, você não come fruta? Ela falou, não, não como nada de fruta. Então, isso é uma dieta bomba relógio, que você não deve tomar, né? Então, são vários alimentos que eles são considerados super alimentos. Esse mesmo, mesmo exemplo que eu vou dar da África, né? Vou falar agora das sementes. A quinoa, que é uma sementinha branquinha que você vê na maioria dos supermercados, ela ajuda na prevenção cardiovascular e ela é muito rica em proteínas. O que mais sustenta o nosso corpo são as proteínas. Por quê? A proteína demora pra digerir. A gente tem a lentilha também, tem a chia. Todos os alimentos muito ricos. A gente tem a castanha do Pará, são ricas em óleo. Então, o óleo, o azeite, as gorduras saudáveis, não as gorduras insalubres, as gorduras insaturadas. As gorduras que estão presentes nos alimentos, elas são muito importantes pra deixar o nosso corpo funcionando muito bem. Entre as frutas, a gente não pode deixar de falar do açaí. Ah, é o açaí, vamos fazer um pote com sorvete, com chocolate. Não, aquele açaí, ele não vale. O que vale é o açaí fruta mesmo, uma fruta legitimamente brasileira. Esse açaí que a gente come aí nas lojinhas, nas banquinhas, esse açaí, na verdade, ele tem xarope e ele tem sorvete. Então, ele não é um alimento que a gente pode falar que ele é muito saudável, né? Outra fruta que ela é muito boa, que tem que ser valorizada é o kiwi. O kiwi, que ele parece um porquinho, que a gente corta é verde. É uma fruta deliciosa e ela é muito rica em vitamina C, antioxidante, vitamina B6, potássio. Ela é outro tipo de fruta muito boa. Tem o mirtilo, mirtilo eu já falei aqui, vou colocar o link aqui no vídeo. Ela é rica em substâncias altamente antioxidantes que previne o nosso envelhecimento celular, faz com que o nosso corpo funcione melhor. Outra fruta que a gente tem que colocar ela como super alimento é a melancia. A melancia, apesar dela ter uma porcentagem grande de água, ela é rica em vitamina A, em vitamina C, ela é rica também em caroteno, sais minerais. Então, é muito importante a melancia no nosso cardápio. E um que todo mundo aí que faz regime, que gosta de fazer esporte, que usa é o abacate. O abacate, ele é considerado uma fruta low carb. Ela tem baixo nível de carboidrato, nível alto de gordura boa. Até se diz que o abacate pode queimar gordura abdominal, aquela pança que a gente tem. Rica em vitamina B6, vitamina E e vitamina K. Em relação às hortas e as hortaliças, o que a gente tem que colocar no nosso cardápio? Eu falei sobre os 10 alimentos que são essenciais, vou colocar o vídeo aqui pra você. E várias delas, que são muito ricas, são as hortaliças. A acelga, agrião, batata doce, que muita gente não pensa. O brócolis, ele é o terceiro, salvo engano, alimento mais antioxidante que existe. O tomate, que tem o licopeno, que previne o câncer de próstata. Uma coisa que a gente não pode deixar. Eu não fico recomendando. Vocês veem nos vídeos de plantas medicinais que eu digo. O chá verde, eu recomendo. Muitas plantas medicinais, embora elas são chamadas de medicinais, pra mim não tem nada de medicinal que ela pode, inclusive, fazer muito mal. Mas o chá verde, ele é e deve ser usado muito, porque ele já vem pronto pra você fazer. Tem também os cogumelos, né? Todo mundo que é adepto, muita gente tem um pouco de nojo dentro dos cogumelos. Não gosta, tem um chintac, etc. Mas o cogumelo, sim, são plantas muito saudáveis. Mas eu acho que você deveria rever aí. A gente tem uma miscelânea de outros alimentos que são muito bons, que eles fazem parte da dieta mediterrânea. Eu ainda vou falar sobre ela aqui em separado. Não podemos deixar de falar do salmão. O salmão é rico em ômega 6, né? Ele é rico em óleo. Ele é uma carne que é oleosa. Não do ponto de vista que ela é preguenta. Ela é oleosa. Ela é rica em óleos essenciais pra nossa saúde. Assim como o azeite de oliva. O azeite de oliva, ele é altamente calórico. Se você pegar uma colherzinha de azeite de oliva, ele equivale a um pão. Mas não se compara você tomar uma colherzinha de azeite de oliva ou colocar na sua salada do que você comer um pão, que é puro carboidrato. E o ovo, como eu já disse, talvez ele é o carro-chefe. Cheio de zinco, de ferro, de cálcio, de óleos essenciais, vitamina. Porque, na verdade, o ovo é aquilo que vai sustentar o embrião, o pintinho. Então, tudo que ele precisa pra nascer, tem ali. E a gente também. Então, voltando da parte prática disso, o que você tem que saber? O que você tem que saber é que esse tipo de alimento faz com que a gente coma eles. E não precisa comer um tanto assim de outros alimentos que podem nos fazer mal. Ele economiza, vamos dizer assim, ingestão. Porque eles nos sustentam. Eles fazem o nosso corpo funcionar direito. Eles fazem o nosso corpo combater as doenças. Eles fazem o nosso corpo ficar mais saudável, que é o que você tem que fazer. Todo vídeo eu falo isso. Se você tá com peso elevado, se olha no espelho, vê o que você acha. Não hesite em começar a fazer exercício. Nunca é tarde. Falar que eu adoro fazer exercício? Não. Mas eu preciso fazer. Eu faço. Tem dia que não dá, eu não faço. Mas eu faço regularmente. Você precisa fazer. O mínimo que qualquer pessoa precisa fazer é uma caminhada, uma hora por semana. Seja que se você está em tratamento, seja que você não tá doente. Isso vai prevenir você de adoecer. E vai te ajudar a viver melhor. A viver mais saudável. Com maior qualidade de vida. Com mais tempo. Porque você merece. Tá certo? Eu te peço, se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo aqui. Manda pra aquele primo seu que tá gordinho. Aquela tia que tá gordinha. Aquele que come mal. Que só come ojo. Aquela irmã sua que o filho só come porcariada. Avisa disso aqui. Que isso aqui é informação importante. Tudo que tá ao redor desse vídeo. Os links que eu vou colocar. São informações importantes. Nós temos uma playlist de alimentação saudável. Eu vou deixar pra vocês aqui. Na descrição do vídeo. E você clica e assiste. Tá bom? Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.